Bem perto de Beirute, encravado nas montanhas, uma imensa propriedade. 30 mil metros quadrados repletos de jardins, um local de tirar o fôlego. O hotel fica em Brumana, a 20 quilômetros da capital do Líbano. Os jardins são luxuosos, assim como o pátio, e abertos ao público. E que público! Os arredores só reafirmam a beleza do Grand Hills, o maior hotel cinco estrelas do Oriente Médio. É um lugar onde se tem tranquilidade, um lugar onde se encontra a paz. Essa paz, alguns habituês do hotel encontram aqui, na Suíte Real. Um quarto enorme, sob extrema segurança e dedicado a gente que procura descrição. Famílias reais do Golfo, presidentes de multinacionais, celebridades. Luxo, calma e sensualidade em seis compartimentos. Cada detalhe foi pensado. É tudo revestido com folhas de ouro. Cuidamos de cada centímetro aqui com muito carinho. O orgulho da casa é o tamanho da suíte, 4.131 metros quadrados. A maior do mundo, com direito à inscrição no livro Guinness Book e tudo. Um hotel dentro do hotel, com adega de vinho, duas piscinas e muito mais. Se a pessoa chega aqui após um dia de trabalho, pode relaxar com um bom banho turco. Ao lado, uma sauna para o homem e outra para a mulher. Temos ainda salas de massagem e ginástica. Todo o conforto que uma personalidade pode ter para se acalmar e curtir. O local só coleciona prêmios. Melhor hotel de 2007 e melhor spa da região da África do Norte e Oriente Médio. É um local de luxo e endereçado a um público bem seleto. Sou tratada como uma princesa. Eu gosto de luxo. Todos os objetos foram selecionados pelo proprietário do hotel, um milionário libanês que fez fortuna no mundo das joias. Um ambiente de luxo onde não se fala em dinheiro. Ela merecia, mas não podemos dar um prêmio à suíte real. Imagina um cliente que vem de longe e descobre que o lugar teve publicidade. Pode não gostar. Alguns clientes pagam 50 mil dólares por noite e ficam por semanas, principalmente no verão, quando a brisa sopra por toda a região. A 750 metros de altitude, as montanhas libanesas têm um bom refúgio para o Jet Set Internacional. A 10h30, as montanhas libanesas têm um bom refúgio para o guarda de